Salve Santa Catarina! Opa, calma, a gente explica, olha só, o pessoal tá aí atento. Sabe o que que tá acontecendo ali? Já já a gente explica com imagem direto da Oktoberfest. A gente tá abrindo mais uma edição do nosso Tá Na Hora SC. Estamos chegando com o tapete vermelho, pode ser o tapete rosa, em homenagem a minha amiga, o tapete da informação, informação de credibilidade com descontração do grupo SCC SBT. Ontem a gente tava ali, é coraçãozinho, tá fazendo? É, coraçãozinho pra você também, meu jovem. Ontem a gente tava lá, boa noite, ô Gabi Ramasco. Boa noite, Cleiton. Ontem estavam aproveitando o Blumenau, agora chegou a vez de voltar pra realidade, né, Cleiton? Mas vamos pra lá já. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Tá rolando um concurso de home ops. É aquele peixe cru. É aquele peixe cru enrolado numa cebola, com a cebola dentro, em um alho, é uma coisa de louco. E quem vai participar? Quem será, gente? Quem será que vai participar? Será? Será que vai comer? Será que a repórter vai participar? Meu, é corajosa essa amiga. E será que a repórter vai comer? Gente, ela vai passar mal se ela comer. Ela vai participar do concurso, então vamos pra lá agora? Bora pra lá, Cleiton. Bora pra lá. Vila Germânica, Dayelle, você vai participar. Dayelle! Na torcida por você. Estou prontinha, Cleiton e Gabi. Socorro! Vamos lá, hein? Fiquem na torcida por mim, gente. Olha aí. Bom, a gente tem o áudio aí do narrador, se a gente puder. Esse é o narrador aí, vamos tentar pegar ele. Se a gente puder aumentar a ordem funcionada, eu vou te dar uma coisa aqui, se eu precisar. Nossa repórter, Dayelle Ramos, tá participando. Eu não acredito. Aquilo ali, aquilo ali... É pra se ela passar mal, Cleiton. Meu pai do céu! É assim, é? É, porque é forte esse home office. É um peixe cru, com alho, cebola, fica um tempo na conserva. Tem muita gente que come e passa mal. E esse é o concurso de home office. Quem comer mais ganha, é isso, né? Eu tô percebendo que não tem nenhum homem ali participando. Só a mulherada que tá participando? Deixa eu ver direito, Cleiton. Só a mulherada que tá participando da mesa. Só corajosas, né? Pessoal chegando agora pra ver, ó. Olha aí, todo mundo se aproximando. Imagina, gente. Isso atrai todo mundo mesmo, porque tem que ter coragem pra comer esse home office. Vai lá, é agora. Olha, Dayelle. Olha, Dayelle, boa sorte. Uma vez, Dayelle, comeu, comeu primeiro, comeu segunda, ela mastiga, ela faz cara feia. Ela vai, tenta de todas as formas passar lá pela goela abaixo. A segunda coloca a mão na boca, a terceira também. Deve ser o bafo da cebola. A cebola tá descendo pelo pescoço. Cadê ela ainda? Não, tira, tira, Dayelle. Aquele baixa é muito forte. Vai lá, vai a segunda, moça agora, comendo o terceiro home office. Gente, não dá. Meu Deus do céu. Mastiga daqui, mastiga dali. E não tem nada, uma aguinha não ajuda não, Gabi? Eu acho que sim, né? Dayelle tá passando mal. Eu acho que já desistiu, Dayelle. Dayelle, ficou pelo meio do caminho. Olha lá, tá tremendo, gente. O que aconteceu, Dayelle? Não deu, ela comeu um. Ficou em último lugar, com certeza. Meu Deus do céu, esse negócio é forte demais. É? Que gosto tem, Dayelle? Eu não consegui comer nenhum, gente. Ah, Dayelle. Nem um. Mas as meninas aqui estão dando show, hein? Meu Deus, olha, aqui ao meu redor, gente. Tá todo mundo rindo de mim, porque eu tô um pouco chorando. Não sei se é de nervoso, não sei se é dessas cebolas, assim, forte pra caramba. Ah, papai, como eu queria. Nós vamos lá, porque está quase, quase terminando aqui, hein? Como eu queria levar um vidro desse pra casa. As manadas aqui. Ah, Cleiton, não começa. Um vidro desse pra casa, claro. Só pra ir beliscando com os amigos, convidar você, o Roberto Sinegra, aqui. Não, eu não iria, gente. Não, não dá mais. Olha, essa aí comeu seis, ó, Gabi. Essa ali apontou que comeu seis, essa moça aí. Comeu seis home-offs. É isso mesmo, Dayelle? Ela comeu seis? Gente, olha só. Nesse pratinho aqui, vamos ali, ó, com o Felipe. Vamos lá. Tem quatro ainda. Nesse aqui tem cinco ainda home-offs. Nessa moça aqui tem apenas três, hein? E nessa aqui, dois. Vamos ver quem é que vai ganhar essa, hein? E a Dayelle comeu quantos? A Dayelle nem um. Ela colocou na boca, mas não chegou a comer tudo. Gente, eu não... O que que aconteceu? Eu não consegui comer nem um, Roberto. Viu, Cleiton? Que tristeza. Muita gente viu. Muita gente viu. Olha... É a cebola que você falou que você não gostava? A cebola. A cebola, pra mim, pegou de uma forma. Ô, Dayelle. O peixe eu gosto. Então abre o e como sou. Não, 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 não. Dá, dá, dá. Ô, Dayelle. Ô, Dayelle. Ô, Dayelle. Estamos só, né? Fala, Cleiton. O Dayelle tá me ouvindo? Faz o seguinte, dá o microfone pra ele do SBT. Deixa ele ficar com os dois microfones. E pede pra ele narrar esse momento aí pra gente, por gentileza. Fala que ele tá ao vivo, não tá na hora. Pra todo o estado de Santa Catarina. Vai lá no nosso moço. Não precisou de barra. Vamos lá. Só um minutinho. Por gentileza, eu vou lhe conceder o microfone aqui pra que você narre esse momento que estamos ao vivo, por tá na hora, tá? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Gente. Agora vai. Bateria feminina, 39ª Oktoberfest Blumenau. Concurso de comedores de home office aqui executado pelo Home Office Wagen. Temos uma campeã. Com oito home office comidos. Oito home office comidos. E olha, ela me contou que ela não é alemã. Ela é italiana. Julio Mara Pisato. Olha aí, olha. Me refresca a memória. Me refresca a memória. Você já tinha comido home office? Uma vez na vida. Uma vez na vida. Isso faz bastante tempo. Ah, uns 10 anos. Uns 10 anos. E foi aonde? Blumenau, Paraná? Foi aonde? Não. Em algum boteco do Paraná. Muito bem. Tava bom? Bom, acho que tava, né? Você comeu oito. Eu ainda como os outros dois. Olha. Olha isso. Gostou? Foi bacana. Foi divertido. Obrigado pela participação. E o que ela ganha? Meus parabéns. E vai levar o Jacó, o mascote do home office. Obrigada, obrigada, querida. É isso aí. Voltamos com vocês aí no estúdio. Então, começamos com tudo essa noite aqui de Oktoberfest. Tem muitas brincadeiras que vão rolar aí ao longo da noite. Hoje tem atrações internacionais por aqui também, Gabi e Cleiton. E como vocês podem ver, o público por aqui já está animadíssimo, curtindo cada momento da Oktoberfest 2024, que é sempre, né, todos os anos, muito especial. Olha, não deu pra mim hoje de novo, hein? Vou desistir de vez. Não me peçam mais pra comer home office. Ela comeu só um, Gabi? Mas deu, gente. Ela teve coragem de comer um. Eu não teria nem coragem. Você já comeu. Gael, parabéns. Não, eu não tive coragem. Nunca comeu? Não tive. Eu olhei o pote de home office. Eu vi a pelinha do peixe saindo assim, ó. De tanto tempo que fica na conserva. Você não come sushi? Aí eu falei, não, não deu pra mim. Mas olha lá, é diferente, Cleiton. Que delícia. Um pote desse não cai na minha. Parabéns, Daélia. O que vale a tentativa. Mandou muito bem. Mulherada mandando. Bom, não tinha um homem lá. Se eu estivesse lá, eu ia honrar, rapaziada. Ia sentar lá. Não ia comer sete, mas uns quatro eu ia comer, Roberto. Cleiton, ontem você esteve lá, Cleiton. Ah, tem bateria de homem e de mulher. Boa, Roberto. Obrigado pela lembrança. Mas eu ia comer uns quatro, com certeza. Tá bem, bom saber. Tá bem. Bom saber.